Salve, salve rapaziada! Mais um videozinho aí do canal do Alemão. Tudo bem com vocês? Ah, coisinha linda. Saímos aqui agora do ABC Moto Aventura. É uma oficina com lava rápido que tem aqui no ABC. Show de bola, top. Compramos o... trocamos o slider. Não sei se dá pra ver aí. Trocamos o slider, né? Infelizmente naquela quedinha quebrou o slider da direita. Aí a gente trocou. Não dá pra ficar sem slider não. Se não fosse ele, o tanque da moto teria ido pro saco. Não ia ter só dado uma amassadinha não. Tô bem chateado com isso que aconteceu. Fiquei bem... bem mal mesmo. Fiquei alguns dias aí sem pegar a moto. Assim, a moto é relativamente nova, né? Peguei há pouco tempo e tal. Por causa de um vacilo. Eu fui pro chão e estragou legal. E a gente sabe que... Peças dessas motos aqui não é barato, né? Então, eu fiquei bastante chateado. Tanto com a situação, quanto com o prejuízo material, né? Mas, galera... É levantar e seguir em frente, velho. Cair a gente sempre vai cair na vida. Não só de moto em si, mas em tudo na vida, né? Cair faz parte. O importante é saber levantar. Cair todo mundo cai, mas só os fortes levantam. Essa é a real. Então... Vamos ser forte, vamos superar isso. E bola pra frente. Tô com um pouquinho de medo ainda de pilotar com esse pneu novo. Já rodei bastante com ele. Peguei a Anchieta. Fui até a estrada... Estrada velha. Mas, mesmo assim, eu tô com medo um pouquinho de entrar na curva. Eu sei que o meio do pneu já... Já gastou tudo a cera que tinha que gastar. Mas, de curva, eu tô um pouquinho medroso ainda. Eu sei que a cera da lateral ainda não deve ter saído inteira, não. A de escape é delicioso, galera. A de escape é uma delícia. Ela com original silenciosa, beleza, da hora, gostoso. Você ouve o motor dela, mas ouviu o quatro cilindro berrano. Isso é uma delícia. Aproveitar pra colocar um gás nela. Nossa, minha blusa tá lá... Minha camiseta tá nas costas, velho. O vento levantou a camiseta inteira. Tá quanto a gasolina aqui, mano? Três e onze. Tá bom. Não é das mais baratas, mas tá bom. Olha que coisinha linda. Beleza? Põe comum pra mim? Quanto? Completa? É... Completa, velho. Você tá amassado? É. Você aumentou a rabita dela? Não. Tá parecendo mais alto, mano. Tá original, a traseira tá original. Você tem canal no YouTube? Eu tenho, velho. De moto? Agora... Eu peguei ela faz... Como que é o seu canal? Canal do Alemão. Hã? Eu tinha o Fazer, 250. Tem uns detalhezinhos pra fazer, mas... Mano, relaxa. Pelo preço que eu paguei, tá bom. Pagou perto, né, mano? Que ano? 2009. Passa depois o seu canal pra gente. Canal do Alemão. Canal do Alemão. Canal do Alemão? Eu não tenho nenhuma adesivinha aqui, mano. Ó. Nossa, spoiler, mano. Spoiler. Acabei de pôr, tô vindo da loja. Eu tenho a minha. Dá um CB310. Ah, é segurança isso aí, né? Pois é, mano. Até na vizinha, se achar pra pôr... Ela toda verde já parece monstra. Ela com os detalhes pretos ainda melhorou mais ainda, velho. Então tem a toda verde e tem essa verde com preto, mano. Na hora que eu vi esse modelo, eu falei, mano, tem que ser esse, velho. Ó, verde com preto, ela parece maior, parece mais gorda, velho. A preta na minha tá chegando. Isso aí, mano. Se você tá vendo, eu vou lá assim, ó. Contrato. Liberar a ficha lote... Só que você até a boca, não. Pode tá bom, tá bom. Ela faz quantos? Dezoito com um... Cara, eu não fiz a média dela ainda, mas... Se quiser... Então... Dois é muito. Na cidade... 450 faz... Tá fazendo... Tá fazendo... Fih, agora a gente faz dez, oito. Na cidade, o antigo dono, que é brother meu, ele falou que tá fazendo uns doze, no máximo. É isso, bicho. Na estrada, ele falou que já conseguiu fazer vinte e cinco. Aí é bom. Espero continuar assim. Vai, vai. Vai, sim. O vídeo é da hora, pô. Né? Toma cuidado aí, meu irmão. Opa. Falou. Fui no coração. Tarde. Oi, bicho. Deu, por isso? Tá aí, vai até não? Não. Galera, você viu como o bagulho chama a atenção, né, mano? O bagulho é pesado. Débito ou o quê? Débito. Tá aí, tá aí. Não precisa não. Obrigado. Vamos zerar, pra ver quanto ela vai fazer. Rapaz, que coisinha linda. Não deu nem uma olhadinha pra me dar um oi. Essas esticadinhas, uma delícia. É, galera, o bagulho chama a atenção, hein, mano? A Z para tudo. P, 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 from the dead. Transcrição e Legendas Pedro Negri